Esse é o DJ Glennon, original, tá ligado? Zonho, o mais brabo das edites Não é Zonho, solta a braba Zonho, o mais brabo das edites O mais brabo das edites Zonho, o mais brabo, o mais brabo, o mais brabo das edites É tudo pra liga, novinha, barulô Naquele vestido curto, suas amigas aí bolando Tá ligado, eu tava olhando, o PCP, o bola vem agaçando Naquele pequim novinha, oito Naquele pequim novinha, eu tô de lança e puta bem Mano, joga no meu time, que nota eu te dou 100 O mais brabo das edites Tô chupado, tô chupado, tô chupado Tô cheio de ódio no peru Zonho, o mais brabo das edites O mais brabo das edites Zonho, o mais brabo das edites Zonho, o mais brabo das edites Mais brabo, o mais brabo das edites Zonho, o mais brabo das edites Zonho, o mais brabo das edites